Então o que é que diz esta situação? A situação está fixa, mas eu não quero levar muito choque. Não sei. Estou alérgico. Mas achas que isto dá choque ou não dá choque? Sei lá, eu acho que... Isto é mais ou menos assim. Isto é mais ou menos assim. Liga-se. 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 Já tem que dar. Deixa eu ver. Vai lá. Lá vai. Lá vai. Anda cá e anda. Que bem que é, maldinha. Aqui com vocês é Rico Fazeres. E quem é que está aqui? Velha. Velha Raposa. Raposa. Velha. Zezocas. Passámos aqui para responder algumas perguntas que vocês deixaram antes. Exatamente. Exato. E para vos falar um bocadinho sobre a série dos mecânicos. Basicamente vamos resumir o que é que se passou. A série teve parada durante algum tempo. Isto foi nos últimos meses do verão. Pois teve. Um tempo de parada. Muito calor. Muito calor. Quase 40. Quase 40 graus de calor. E o tio João. E vou-vos confessar uma coisa. Ah. Eu. Em Julho. Olha lá. Eu em Julho andei lá. E vou-vos confessar. Há um dos dias que eu andei lá em calções de praia porque não aguentava o calor. Precisamente por isso é que eu parei. Hora que depois começou a vir o tempo mais fresco. E digo agora o que acontece. Está fresco demais. Está fresco demais. Está fresco demais. Eu tiro-me lá para aquele tapete. Bom. Eu não sei se vos digo quando. Eu tenho sofrido lá. Mas sofrido a sério. Aqui o grande riquezão. Não foi lá. Não me ajudou mais. Tenho andado a dar-se a referência sozinho. Ah. Felizmente que tenho tido aí umas ajudas de uns moços. Estou bem. Um moço aí que é o... Que é o... Como é que ele se chama? É o... O... É pá, olha agora. É um Felizardo. É um Felizardo. Um Felizardo. E então dá-se o caso que ele foi-me lá ajudar a tirar o motor. E era ao meio do bairro dele a tirar o motor. E... Mas é verdade mesmo. Vou-te a dizer. O gajo mede a quase 2 metros de altura. Do bairro dele é mesmo ele então. Enfiou os braços lá dentro daí. Que lindo. E quando damos por isso o motor aqui no chão. A ideia era receber a citação. Ele já estava a fazer ponto por ponto. Sabes? Preciso olhar para aqui e para esta situação. É uma situação. Bom. Então é assim. A série parou. No final do verão. O tio João já vos explicou porque. Estava imenso calor. Entretanto voltou. O que é que acontece? Uma das coisas que também mais prejudicava o lançamento dos vídeos no canal. Era o facto de eu não ter tempo para editar os vídeos. Não, não há tempo. Não há tempo. O meu menino Street vai nos dar uma ajuda agora no canal. E nesta série. Eu pego nos vídeos que o tio João grava. E envio os vídeos para o Streetzão. O Streetzão até faz sempre umas edições épicas. É verdade. E é ele que vai estar responsável por editar. E depois é uma visão de uma pessoa que está por fora. Porque a minha ideia sempre. Este era um sonho que nós tínhamos. Que era, digamos, eu ter tempo e conseguir ir ajudar o tio João. E não o consigo fazer. E vocês já perceberam disso. Se eu me dedicasse provavelmente só o YouTube. Tiraria um, dois dias para ir lá. E até era muito mais fácil. Levava esta câmera. E não o GoPro que o meu pai está a usar. Juntamente com as imagens que ele grava na GoPro. Ir até lá. E vocês sabem. Se tem experiência disso. Alguns tem. Outros não tem. Que é. Quando se está a gravar eu estou a fazer uma pré-edição. Eu quando chego a casa sei o que é que gravei. De que forma gravei. E é muito mais fácil editar. É que eu não posso estar a trabalhar e a gravar. Porque o meu pai chega-me. Ou faço alguma coisa ou faço outra. Eu não sou o que eu queria dizer. Porque o tio João chega-me aqui com uma hora de vídeos. E eu tenho que ver uma hora. Exatamente. Para estar a editar essa uma hora. Que nunca é uma hora. Se os vídeos estiverem uma hora. Claro. Eu pelo menos uma hora tenho que gastar. A ver os vídeos. Ok? Fora a edição. Eu não. O Rico já não tenho tempo para isso. Temos a ajuda do meu Maninho Street. Um grande abraço Patrício. Street. Grande Streetzão. Espanholam. Zezocas. A série vai continuar. Isto deve estar a sair. O vlog deve estar a sair às 5 da tarde. As pessoas esperam bem que sim. O episódio vai sair às 6 da tarde. O episódio. Se não me engano é o episódio 24. O que é que vai acontecer? Vamos ter dois episódios por semana. A minha ideia é esta. Vamos ter um ao fim de semana. Vamos ter um episódio ao fim de semana. Vamos embora. E vamos ter um à quarta-feira. Que é a tua folga. Exatamente. Ou à quarta-feira. Pois tens a possibilidade de ver a tua própria performance de volta do carocha. Como é que está o carocha? O carocha está a andar? Ora bem. O carocha está. Resumido. Resumido. O carocha está com as patas no ar. Então está com os cabedais todos enfiados ali. Eu tenho andado. Olha a minha cabecinha aqui das marradas com o lado. A cada cacetada que eu dou naquelas chaparias. Eu vou-vos contar. Só que não posso afirmar tudo. Se afirmasse tudo mostrava aqueles pequenos pormenores. Agora andei a sarrafar aquilo. E esta semana estou a contar já de começar a pintar a parte onde o motor encaixa. Mas eles ficaram sem perceber como é que está o carocha. Mas depois vêem os vídeos. Sim, depois vêem os vídeos. Está o motor fora já. Ou senão não vão ver isso nem neste vídeo. Não, não, não. Bom. Exatamente. Vamos conversar um bocadinho com eles? Vamos conversar. Vamos embora. Paltinho, vamos lá então. Vamos aí às respostas. Eu vou aleatoriamente escolher. Perguntas e respostas. Eu vou aleatoriamente aqui escolher. E depois vai surgir mais vezes. Eu vou se calhar ter com o Tijão à garagem para fazer este tipo de vídeo em que vai ser só perguntas e respostas para o Tijão. Ricardo Pascoal. Como é que... Vamos resumir depois a resposta. Como é que consegue aguentar a pedalada? Ou seja, o seu trabalho profissional mais a restauração do carro. Continuo sempre com boa disposição. Um abraço para vocês os dois. É muito complicado fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O Tijão normalmente levanta-se 5 e meia, 6 da manhã e depois tem o trabalho dele. E depois do trabalho dele, por volta das 3, mais ou menos, 3, 3 e meia, ataque lá no carro até lá para as 7, 7 e meia. Mas quando eu chego lá já estou estafado, estou estourado e faço aquilo que posso. Agora estar a filmar e a trabalhar e a filmar e a trabalhar. Todas as coisas são muito complicadas. O problema dele é trabalhar e filmar. É muito complicado. Já lhe expliquei. Já lhe dei algumas dicas. É fácil. Mas é complicado. E é assim, maldinha. E com o vosso apoio e com a vossa coragem que não aqui está nas perguntas também. E eu vou... E vamos meter aquilo e eu... É babar. Eu já disse várias datas e não vou adiantar mais datas. Mas tu sabes, tu ao princípio dizias que era 3 meses. Era 3 meses. Era 3 meses. Eu comecei com uma força danada naquilo. Um restaurante. Um restaurante. Um restaurante. Um restaurante. Um restaurante. É complicado. É uma coisa que se faz com o tempo. Exatamente. Se for uma oficina profissional eles conseguem fazer aquilo em dois tempos. Mas são 15 homens a trabalhar naquilo. São 15 homens a trabalhar naquilo. Há carros de coleção que já estão em oficinas como nós vimos ali. Há 7 anos. Já estão há 7 anos. Vocês viram num dos vídeos? Exatamente. Vamos lá gravar. Ricardo Pascoal, um abração para ti. Vai. Carlos Ferreira. Gosto muito de ti, Rick. Admiro muito o trabalho do teu pai, Tijão. O que o irmão está a fazer? Não tenho nenhuma pergunta. Apenas quero deixar o meu apoio. Um abraço para ti. Obrigado. Olha, Rafael Maia. Com forte é a vossa relação entre pai e filho? Porque nós não sabemos muito sobre os aspectos pessoais e pensas que é importante. Um abraço aos dois. Está bem. A nossa relação pai e filho é a de irmãos. Só que às vezes não temos muito tempo para conviver. Porque o Ricosão está sempre agarradíssimo. Quase 24 sobre 24. Vamos lá nas orelhas de vocês agora. E até já me tenho feito uma pergunta assim. O seu filho já casou? 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 Casou com a Maria Internet? Maria Internet? Você não conhece? A Maria Internet é conhecida em todo o mundo. Ela casou com a Maria Internet. Ah, ela é bonita. Se é, vocês vão lá e veem. Casou com a Maria Internet. Oh, cara. Bom, deixa-me lá ver. Hum, vamos aqui aleitoriamente. Vasco Freitas. Tijoão Velha Raposa Velha. Raposa Velha. Conte-nos, conte-nos se apoiaria o grande rico malandro fazeres numa possível candidatura à presidência de Portugal. Um abraço e continuo com a boa disposição. Ah, isso é assim mesmo. Olha, a presidência de Portugal está muito bem entregue, embora eu seja um indivíduo que não tenha partidários, não tenho relações nenhumas com políticos, mas nós na vida e no mundo, nós temos de dar todos bem e assim é que deve ser. Eu, pá, eu... Mas a partir do momento que o trampo é andando presidente... Não, não. Acho que o trampo eu não pronuncio sobre ele. Eu pronuncio mesmo sobre o Marcelo. O Marcelão, o nosso grande Marcelão, temos um grande presidente que eu digo-vos honestamente, nunca em Portugal tivemos um presidente como o Marcelo. E não vou dizer mais nada. Fica aí ainda veio o Marcelo jantar a nós aqui. Vasco Freitas. É homem para isso. Vasco Freitas. Um abraço para ti. Ah, obrigado. Martim Lucas Pestana. Uma pergunta engraçada. Vai haver outro carro para transformar? Podia ser um Mini dos Antigos. É, não, não. O Mini dos Antigos não. O Mini que vai para ali é o Mini normal, que é o Clubman. É dos Antigos. É dos Antigos. É dos Antigos. Ok, foi feito o negócio. Ah, isto é um sonho que eu já tenho com o meu pai há muito tempo. Aliás, eu queria até participar que isto é uma série de hoje. Os Mecânicos. O meu pai tem um bocadinho mais... Então o teu pai ia fazer algo? E então dá-se o caso? O meu pai tem um bocadinho mais de conhecimento sobre mecânica do que eu. Aliás, eu é nula. Eu é nula. É pá, isto seria uma série interessante em que eu participaria. Eu tentei no início e vocês viram nos primeiros episódios e foi impossível. Surgiu este negócio assim de repente, que ainda foi de repente, onde apareceu por um preço ótimo, com um caroche e um Mini. Aquilo foi feito, o negócio foi feito com o António dos Minis. É um moço, pá, mesmo... É pá, é um bom moço. É um bom moço. Eu não digo que é um bom moço porque é um moço que está com 50 anos. Ele já não estava a dizer descontinho. Ele já paga a chocar. Então é assim. Eu paguei logo, eu paguei logo tudo. Paguei o caroche e paguei o Mini. Só que eu o Mini ainda não o vi. Mas eu tenho plenamente confiança no António dos Minis. Pá, que é um rapaz à maneira. E dentro, em breve, nós iremos pescar o Mini. E eu começo a tomar outra vez também ela botar no Mini. Porque o Mini parece-me a mim. Não é dezembro. Primeiro tens que acabar o caroche. Parece-me a mim. E penso eu que o Mini ainda tem mais chá para meter do que o coche. Olha, uma pergunta aqui importante da Rita Ferreira. É Miquinhas. Beijinhos, Miquinhas. É Ritinha. Maré aí. Beijinhos, vá Miquinhas. Tá bom. Vá, beijinhos. Vá, vamos embora. Rita Ferreira, visto que a internet não é do seu tempo, o que achou quando o Sr. Fazeres decidiu fazer o YouTube? Cumprimentos aos dois e à dona Fazeres. Ora bem, eu vou-vos dizer honestamente que eu... Epá, isto é assim. Aliás, a ideia foi dele. Temos que ir gravar aquilo. Temos que ir gravar aquilo. É, isto é assim. Para nós com mais idade, nós com mais idade destas internets, isto é um bocado de complicação porque juntar o A mais o B e o C e não sei o que é fácil. Agora, isto de internet, se carregar alguns botões e etc, etc, eu também carrego e vou carregando devagarinho, mas é um bocado complicado. É mais fácil uma criança com 5 anos trabalhar melhor com a internet do que eu com 63. É isso. Mas e o YouTube? O que é que achas desta coisa toda do YouTube? Eu acho bem. Tu estares agora a falar para uma câmera e do outro lado voltar uma série de pessoas a ouvir. É um grande desenvolvimento. Por exemplo, se existisse esta cena de internet, eu como nós estivemos lá no estrangeiro, vivemos lá aqueles 10 anos e para telefonar e para telefonar da África para aqui, vocês não queram saber a carga de trabalho que era. Na altura, se houvesse Skype era mais fácil. Se houvesse Skype era diretamente. Eu cheguei a estar na grande posta. A grande posta era onde nós íamos telefonar lá no Zaire. Nós chegámos a estar lá 3 e 4 horas e por vezes não conseguimos falar com ninguém. Era impossível. É mesmo impossível. E se vocês não compreendem... E a internet facilita muito. Nunca sentiram estas dificuldades. Alguns deles. Isto foi... Mas atenção, isto não vai parar por aqui. Isto de internet não vai parar por aqui. Nós vamos chegar daqui por mais 2, 3, 4, 5 anos. Vamos chegar a uma situação que isto vai ser... Pronto. Vai ser muito, muito mais fácil. Vocês falam, em vez de estar a carregar nos botões, vocês falam e a internet aparece diretamente. Já acontece. Já acontece. Obrigado. A Ritinha. A Ritinha, muito obrigado para ti. Dá-me coragem. Olha, uma pergunta interessante. Rui Moreira diz... Tijão, queria saber qual era a primeira viagem que gostava de fazer na sua máquina. Um abraço para o Tijão e o Força desse Trabalho. Depois de estar mesmo pronto. Vamos lá. Depois de estar a 100% naquela viagem de sonho. O que é que gostarias de pôr no carro e o que é que gostarias? Eu gosto muito de viajar. Já viaja para os estrangeiros. Já viaja à esquerda, à direita, à África, à Europa... Agoste é adorado. Agoste é adorado, como sou a dizer. Mas eu não vou dizer que vou aqui ou vou ali. Uma viagem que eu gosto e sempre adoro. Sempre, sempre é ao pé do mar. Sempre. Sempre adoro fazer viagem ao pé do mar. Eu penso que vai ser a primeira viagem do Carocha. E talvez ali a Rábio... Com quem? Com quem? Cateado de Leite agora. Muito obrigado. O que é que temos aqui mais? Marcelo Martins. Diz João. Como foi criar um filho que é agora uma grande pessoa que é, com um coração enorme? Grande abraço. É ricozão. Bom... Isto foi muito fácil. É muito ricozão. Até está aí chato. É muito fácil e vou-vos dizer. Não é por ser o rico, o meu filho. Nós dizemos sempre bem dos filhos, etc, etc. Mas este ganda maluco foi muito fácil. Nunca exigiu nada. Nunca pediu nada. Nunca nada, nada. Nós também dávamos aquilo que podíamos. Mas qualquer das maneiras eu vou-vos dizer. Isto é mesmo o filho à maneira. Não há hipótese. Não há hipótese. Obrigado. O que é que temos aqui mais? O Rui Filipe diz, Silvat, e João, você gosta do que está a fazer ao Carocha e sente paixão pela restrição do Carocha carro? Sente paixão por estar restringido só àquilo? É Volkswagen? Vamos lá ver. Eu sinto... Eu sinto que aquilo me dá muita coragem para trabalhar. E eu penso em sempre acabar, sempre acabar. Há dias que eu venho lá mais triste, outras vezes não tanto. Quando eu faço e aquilo que eu idealizo e chego lá e eu acabo, eu venho muito feliz. Quando não acabo, deixo para o outro dia. Fico... Fico... É complicado. Não gosto de deixar nada para amanhã. Nunca gostei. Mas eu vou-vos dizer. É preciso muita coragem para fazer aquilo que eu estou a fazer. Pá, fazer de soldador, fazer até... De mucano. É pá, mucano e que sempre fiz. Ou depois uma bate-chapa e fazer de pintor. Estar a dar batumes, estar a não sei quê. Pá, vocês já viram que isto é um bocado complicado. Polivalente. Ser polivalente não é fácil. Está aqui uma pergunta que vai de encontro ao que tu estás a dizer. O João Grácio diz, qual é a parte que é impossível de deixar como original no Carocha? E qual a zona mais difícil de trabalhar no carro? A parte que é impossível... A parte que é impossível... A parte que é impossível de deixar... Que é mais difícil de deixar tipo original, como é mesmo o Carocha e mais difícil de estar a trabalhar no carro. É pá, mais difícil. Nós vamos considerar trabalhos difíceis. O trabalho por si em si é muito difícil. Há ali pormenores mais complicados. Por exemplo... A chapa é complicado. É, a chapa é muito complicada. É tudo complicado. Por exemplo, ontem eu estive lá a mexer no dínamo. O dínamo é... Antigamente só era dínamo. Agora chama-se alternador. Antigamente era dínamo. Ora, o Carocha tem dínamo. E eu estive a tirar as escovas. Estava lá uma bola muito complicada. Ora, o que eu estive a fazer? Estive a fazer trabalho de eletricista. Para não estar a tirar aquilo e não sei quê. Foi feito num lugar. Estive mandado a baixada, andado dos gatos, dos joelhos, de toda a maneira. Porque são... Os meus dedos são muito grossos, como vocês estão a ver. Estão a estar a mexer. Estão a mexer num dínamo. Aquilo são peças pequeninas. Para vos dizer só... Por exemplo, os parafusos de aperto das escovas. São quase parafusos como os olhos que vocês usam na cara. Para vocês agora estão a ver os dedos grossos destes. A mexer num parafusinho daqueles. Vocês já estão a ver a complicação que é, não é? Mas pronto. Depois de um indivíduo fazer aquilo uma vez ou duas, depois é brincar. E... E vou vos dizer... É mesmo assim. O trabalho é mesmo assim. Nada é complicado. Tudo se faz. Tudo se realiza. Quando vocês quiserem. E vocês na vossa vida toda. Quando vocês não conseguem... Claro, evidentemente ficam chateados convosco mesmo. Mas quem quer realiza e faz. Tenho uma palavra muito forte na minha vida e vocês já sabem o que é que é acreditar. Aliás, eu até costumo dizer que é acreditar. Acreditar. Tens de acreditar sempre e sobretudo ter muita fé. Muita, muita fé. Seja no que for. Seja no que for. Não estou a falar só em religião. É fé na vossa vida particular, nos filhos, na mulher, nos netos, nos bisnetos. Toda a gente. O Carlos Augusto pergunta. O Rick ajuda ou só atrapalha? O grande Rickzão ajuda muito. Já ajudar a fazer os vídeos é muito, muito, mesmo muito. Mas lá, ele às vezes pensa que aquilo, o trabalho é assim. O trabalho não é feito assim. O trabalho é feito como a pessoa que está habituada a fazer o trabalho. E ele chegar lá tendo-se de... E se for-me ajudar, tendo-se de fazer aquilo que eu digo. Não é como ele quer. Mas eu não sei fazer. Normalmente faço-me tudo isso. Isto é assim. Vocês podem não perceber, mas se houver um indivíduo ao vosso lado que saiba fazer e diz, faz isto assim, assim, vocês realizam o trabalho como um profissional. E é isso que acontece. Muito obrigado, sim. Rui Martins. Grande João e Rick. Adoraria que trouxesse passo a passo tudo o que vai acontecer com a mecânica desse carro. Porque eu sou muito fascinado por essa vertente que é a mecânica. E pergunta se isso vai acontecer relativo ao motor. Essa é a primeira pergunta. Relativo ao motor, se vais mexer muito ou ele vai ficar como tal. ou se vais trazer um promenório ali. Nada, nada, nada. O motor não vai ser mexido. Nada vai ficar original. Sim, mas o que está a mudar é do género. Podes desmontar o motor todo e voltar a montá-lo. Se vais trazer e vir. Isso não é como vocês pensam, meninos. Não é como vocês pensam. Mas pode ser feito. Aquele motor são dois cárteres. Mas pode ser feito. Olha, para vos explicar é assim. Vocês agarrem dois tapar-weres. E agarrem dois tapar-weres e fazem assim ou tapar-weres. Assim. Juntam um no outro. Junto. Ora, isto que vocês estão a ver aqui é o encaixe das duas partes do motor. Ou seja, dois cárteres. Aquilo chama-se dois cárteres. Onde depois tem dois cilindros aqui e dois cilindros aqui. E a cambota a girar. No meio. E acabou de girar. Fazer trabalhar os postões. Portanto. E desmachar aquilo. Aquilo não é fácil, amiguinhos. Aquilo é fácil. Realmente o motor depois com andamento de pisar. Precisa de um banco de ensaio. Um banco de ensaio. Desmontar o motor. Não tem lá na oficina. Não pode ser assim. Eu não vou para já. Aquele carro. Penso eu. E tem legítimos. Aquilo tem 25 mil quilómetros. Mas penso eu. E como os carros antigamente. Davam na volta o manómetro. Dava a volta aos 100 mil. Eu penso que aquele motor. Só tem 125 mil quilómetros. Portanto. 125 mil. Está novo. Vocês passem embaixo. Está novo. Completamente. Para aqueles que ainda estão. Agora há 19 minutos do vídeo. E estão curiosos. Mas o que é que eles estão a falar? O que é que está a passar? Aqui em baixo. Tem a lista. Com todos os vídeos que saíram até agora. No nosso segundo vídeo. Terceiro vídeo. Matemos o carro a trabalhar. Ok? Não. Foi logo no primeiro vídeo. Não sei quantos anos. 9 anos. Estava numa garagem a 9 anos. E ele trabalhou logo. Trabalhou logo à primeira vez. E nem estava com uma garrafa de litro e meio de gasolina ligada ao carburador. Estava direto ao carburador. Bom. Trabalhou logo. Muito obrigado. Vamos avançar. Coragem. Vamos terminar Zezocas. Peço desculpa por não ter respondido às perguntas todas. Não posso. Sei que havia mais. É muito complicado. E queria só terminar aqui com uma pergunta. Que era interessante. Aqui está o Miguel. O Miguel Gabuleiro. Como é que é ter um filho youtuber? É este mesmo. É este mesmo. Como é que é ter um filho? Como é que é ter um filho youtuber assim tão conhecido em Portugal? Gosta? Como regiu quando ele disse que queria fazer youtube? Abraço tijão. Então é assim. Desde o princípio tu achavas que era uma ganha apanhaçada. Como é lógico. E vou explicar. Eu vou começar de início. Aos três anos de idade, leve-o daqui um... Calma. Calma. Não, não, não. Isso é rápido. Aos três, quatro anos de idade nós viemos. Estávamos em África e viemos a Portugal. E o que é que acontece? Levamos daqui um antigo... Como é que se chamava aquilo? Não foi logo nessa altura. Foi depois. Timex 2041. Timex 2041. E o que é que eu levei também? Ele levei também o monitor. Era o monitor, o Timex e um gravador. E foi aí que começou a loucura dele. E eu posso lhes dizer. Desde aí foi sempre ligado ao jogo. Houve fases em que os games... Ele já tinha para aí talvez depois onze anos, doze, treze, treze. Foi quando eu regressei aos treze anos. Aos quatorze anos este artista não me saía daquilo. Não me saía. Era tão dia e noite, dia e noite. E na bonecada que é o que antigamente existia. Que era aquela bola para cima e para baixo. Ou o Super Mario, não sei o quê. Como é que chamava aquilo? Não. Três, treze, quatorze anos já me tias comprado uma exercice. Este artista, este artista não largava aquilo. O mais grande era muito grande que eu fiz. Até eu estou arrependido. Pisei-lhe o... Pisei-lhe o pois e destruí-lhe o Timex. Foi verdade. E foi uma das maiores estupidez que eu fiz até hoje. Foi verdade. Das maiores... Das maiores estupidez que eu fiz até hoje. Porque eu só queria aquilo, 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 aquilo. E é complicado. E hoje em dia, se calhar, tinha-me dado de muito jeito. Tinha mais conhecimento. Dava, dava de muito jeito sim senhora. Mas parece-me a mim. Já ouviu um miúdo que lhe quis enviar esse tal Timex. Antigo. Já tenho um. Ou tens um. Ou tens um. Já tenho um. Mas não trabalho. Portanto, isto é assim. Vocês, mesmo que eu estou a falar para os mais velhos, tiveram um filho. Deixa-me ser youtuber. Deixa porque nós, na vida... Não é bem por aí. É mais complexo que isso. Não é tão fácil quanto isso. Não é fácil. Atenção. Tu não podes dizer a um pai para deixar um miúdo... Um miúdo de três a quatorze anos para ser youtuber. O miúdo é a que estudar. Consegue estudar e não só. Estudar para já primeiro. E nas horas livres fazer youtube. Mas atenção. Não é quem quer. É quem tem gosto. É quem tem gosto. Vocês podem andar anos e anos e anos. Vocês não tiverem gosto para fazer uma coisa. Vocês não conseguem. E este artista aqui consegue porque tem gosto. E ele descendo de uma família Fazeres. Família Fazeres. O meu falecido pai faleceu há meses. Já vinha. Abô Jaquim. Abô Jaquim já vinha dessa cena que ele não sabia fazer o nome dele. Mas ele recitava poemas e fazia versos à vossa frente que eram versos do Arco da Velha. É uma das coisas que eu até hoje me arrependo foi nunca ter gravado os versos que ele fazia na hora. Portanto ninguém ensinou. Aquilo nasce a pessoa. E isto de ele ser assim. Nasceu com ele porque já vem dos géneros. Dos géneros do meu falecido pai. Dos meus géneros também que eu gosto muito de fazer teatro. Aliás eu ainda fiz teatro. Eu aos meus 14 anos fiz dois teatros na vida. E por acaso gostei e adorei. E ainda hoje gostava de fazer teatro. Mas às vezes a vida não é como nós queremos. E nem como nós idealizamos. Portanto eu vou vos dizer. Ser youtuber não é para quem quer. É para quem gosta. E para quem tem amor pela arte. Zezocas. A câmera entretanto já não estava a gravar. Já não sei desde quando. Um abraço para vocês. Espero que tenham gostado. Velha Raposa. Likezão. E daqui nada às 18 vamos ter sério dos mecânicos. Já sabem. E deem coragem. Coragem aí ao pessoal. Ao fim de semana 7 episódio. Ao quarta férias 8 episódio. E para o que é da maluco. É da estreita. Um abraço e fui. Muito obrigado.